Música Recebe a paz que cede a paz do Senhor Lucas capítulo 7 versículo de número 11 Lucas capítulo 7 versículo de número 11 Quero agradecer a Deus por nos confiar essa oportunidade de poder estar aqui essa noite Em minha primeira vez ao ministério de vocês E é uma honra poder estar aqui e poder falar da palavra do Senhor Que Deus em Cristo possa abençoar ao anjo da igreja que nos antecedeu o pastor Samuel Deus abençoe o Senhor Como aos seus obreios E aproveitar e cumprimentar algumas pessoas na tribuna como de costuma Pastor Edson Costa Fiz o convite nessa tarde Se prontificou e veio Presbítero César Já é de longas datas Companheiro ministerial E a quem nos fez o convite A pessoa do diabo Ivan É pegar na mão Deus abençoe poderosamente 7 e 11 de Lucas Em dia subsequente Ou E aconteceu que no outro dia No dia seguinte Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim E ia com ele Os seus discípulos e uma numerosa multidão Como se aproximasse da porta da cidade Eis que saia o enterro do filho único de uma viúva E grande multidão da cidade ia com ela Vendo-a O Senhor se compadeceu dela E lhe disse Não chores Chegando-se Tocou esquife E parando os que conduziam Os carregadores Disse Jovem Eu te mando Eu te ordeno Ou a ti te digo Levanta-te Sentou-se O que estivera morto E passou a falar E Jesus o entregou A sua mãe Todos ficaram possuídos de temor E glorificavam a Deus Dizendo Grande profeta se levantou Entre nós E Deus visitou O seu povo Esta notícia a respeito dele Divulgou-se Por toda a judéia E por toda a circunvizinhança Pode você sentar com a Bíblia aberta? Esse capítulo De número 7 É um capítulo Especial A introdução Desse capítulo De número 7 Vai nos falar Sobre O servo De um centurião Um homem velho A beira da morte É a introdução De Lucas Capítulo 7 O meio Desse capítulo A partir do versículo 11 Vai nos contar Uma história De um jovem morto Um jovem Que morreu O capítulo 7 Começa a contar Sobre Um velho A beira da morte E o meio Está falando De um jovem Que havia morrido Esse capítulo Quer nos ensinar Algumas lições Porque esse versículo Que nós pegamos A partir dele Do 11 Vai falar sobre O dia seguinte De Jesus O dia seguinte Ministerial Da sua diaconia Do seu serviço Da sua missão O 11 É o dia seguinte Mas do versículo 1 Ao versículo 10 Desse capítulo 7 É o dia anterior E o dia anterior O dia que antecede O versículo 11 Ele é em Cafarnaum O dia posterior O dia seguinte É em Naim E você dentro desse capítulo 7 Vai perceber Que ele opera Em Cafarnaum E ele opera Em Naim Ele opera No dia seguinte E no dia anterior Aqui está falando Sobre Dois tempos De Jesus Passado E o tempo presente Ele está indo Para Naim No tempo presente Em Naim Ele vai se manifestar No tempo passado Em Cafarnaum Ele se manifestou E aí Paulo vai escrever Os hebreus No capítulo 13 No versículo 8 Que Jesus Cristo é O mesmo ontem Passado O mesmo hoje Tempo presente E será eternamente Por vir O máximo Que o diabo Concentra Seu máximo Presente Porque ele usa O passado Para te julgar No presente Mas Jesus Conhecendo Seu passado Te perdoa No presente E ainda Te prepara Para o porvir Porque o nosso Dia de amanhã Só ele conhece E é por isso Que no salvo De número 30 Verso 5 Quem conhece O dia seguinte Pode falar De um dia anterior Porque o dia anterior É uma noite E o choro Pode virar Uma noite toda Mas tem o dia seguinte E no dia seguinte A alegria Vem ao amanhecer E eu não sei Há quantos dias Você está Na página Negativa Mas aquele Que foi No dia seguinte Anaim É o mesmo Que está vindo Se revelar Nesse domingo A tua vida Quem pode Confirmar isso Com glória a Deus A introdução É em Cafarnaum Em Cafarnaum Segundo Marcos Capítulo 2 Jesus tinha uma casa Em Cafarnaum Jesus pregava a palavra E também operava milagres Como operou Dentro da sua própria casa Em Cafarnaum Em sua própria cidade Onde ele tinha uma casa Em Cafarnaum Ele era conhecido Por sua palavra Por seus sinais E por suas maravilhas Seu nome foi uma evidência Em Cafarnaum Diz a Bíblia No capítulo 7 A partir do versículo 1 Que um dia Ele conclui Uma pregação E eu acho isso interessante Nada contra Mas esse sermão Que eu vou pregar hoje Eu preciso concluir ele Eu não posso Deixar uma vírgula E falar Quem sabe no outro culto Eu continuo Porque tudo que Jesus Começa Ele termina É por isso que aquele Que começou uma boa obra Na sua vida E ao seu ver Essa obra Não está acabada Ele me trouxe aqui Para dizer que Quando ele começa Ele é o alfa Mas ele também termina Porque ele é o ômega Ele é o princípio e o fim Tudo aquilo que ele começou Na sua casa Tudo aquilo que ele começou Na sua família Que ao seu ver Aceitou Jesus e desviou Aceitou Jesus e nunca mais Vem no culto Começou Agora confia Porque há um processo Entre o começo E o término O interessante é que Por mais que o vaso Esteja imperfeito O oleiro ainda está Com a mão sobre esse vaso Confia E esse capítulo De número 7 A introdução dele Vai falar sobre O servo de um Centurião Que era um oficial Romano Responsável por uma Centúria Que é sem homem E esse centurião Em Cafarnaum Residia Prestava serviços Para Roma Esse centurião Tinha um servo Quando ele Contrata o servo Ele contrata Para exercer atividades Em sua casa Só que com o tempo Ele passa de servo A criado De criado E servo Ele passa Para muito estimado Diz a Bíblia E a palavra estimado Significa no mínimo Quatro coisas Amado Avaliado Querido E apreciado Ele entra como servo Mas o tempo passa Dentro daquela família Dentro daquela casa E ele se torna Para o centurião E sua família Querido Amado Avaliado E apreciado O tempo passa Para o servo Do centurião Em Lucas 7 Na introdução E a Bíblia vai dizer Que ele fica enfermo Acamado A beira da morte Em Cafarnaum E quando ele está A beira da morte Algumas alternativas Vão surgir Ao seu senhor Ao seu centurião Alternativa número 1 Meu servo está enfermo Vou contratar outra pessoa Para exercer sua atividade Alternativa número 2 Meu servo está enfermo Meu servo está enfermo Não será mais útil Aqui na minha casa Enquanto ele estiver Acamado E a beira da morte Vou dispensá-lo Mandá-lo embora Ele tem essas duas alternativas Ele tem essas duas alternativas A número 1 Contrata um novo A número 2 Manda ele embora Só que ele não faz Só que ele não faz Nenhuma e nem outra Ele vai para a alternativa Número 3 Que é a de risco Ele vai manter o homem Dentro de casa A beira da morte Acamado Mas não coloca Ninguém no lugar dele E nem dispensa ele E aí isso aqui gente Que gosta de Bíblia Dá um precedente interessante Aqui para essa noite Porque lá em Cafarnaum Esse centurião Que foi alcançado Pela palavra de Cristo Em Cafarnaum Ele nos dá uma lição aqui E qual é a sua lição? É que dentro do coração Desse centurião Havia uma palavra Que Deus está procurando Não no Petrolândia Ele está procurando Em Minas Gerais E por que não dizer No Brasil A palavra que estava inserida No coração do centurião Do servo acamado A beira da morte Era Uma palavra chamada Gratidão Vou repetir né Gratidão Ele tem tanta gratidão Pelo servo acamado Enferno à beira da morte Que ele Quem é grato O grato Não considera futuro Não pensa no futuro Quem pensa no porvir É o interesseiro Que faz hoje Pensando amanhã Só que o grato É diferente Ele não importa Se você está decepcionando Ele agora Ele lembra Do que você fez Por ele No passado Ele considera Que você já foi Canal de bênção Na vida dele No passado E aí o servo Do centurião Está enfermo O que o centurião faz Considera Que quando ele Estava com saúde Para a sua casa Para ele Para a sua família Ele já foi útil E percebendo isso O que ele faz Não vou colocar Outro no lugar E não vou Mandá-lo embora Mesmo correndo O risco De perdê-lo Na minha casa Ele vai ficar aqui Qual a lição Dessa introdução Nós temos Para hoje Para a igreja É que existem Pessoas Que vieram Para essa residência Para a congregação Pessoas que já serviram Pessoas que já pregaram Que já louvaram Já regeram Já dirigiram o trabalho Só que hoje Elas estão paradas E se eu for ignorante Se eu for interesseiro Ministerialmente Eu vou procurar Meu líder Para dizer Coloca outro No lugar dela Agora se eu tenho Gratidão E lembro De quando ela regia De quando ela pregava E orava De quando ele dirigiu O culto Se eu lembro Das pregações dele Eu digo Não está pregando Não está louvando Mas já foi canal De bênção Para a minha vida Não vou trocar Por outro pregador Não vou trocar Por outro regente Porque para Deus Cada um aqui Tem o seu lugar Eu não vou substituir Você Você não vai substituir A mim Para Deus Que não faz acepção De pessoas Cada um aqui Tem seu lugar E eu vim falar Para alguém Que parou de exercer Seu lugar Continua aqui Ninguém tomou Seu lugar E essa igreja Aqui Não vai te jogar Na rua Sabe por quê? Porque por mais Que você esteja Despedaçado Na olaria Não tem lixeira Correndo o risco De perder você Aqui dentro A igreja Fica à espera De um milagre Porque já viu Deus usando você Já viu Deus operando Através da sua vida E por mais Que você não pula mais Não roda mais Não grita mais Por mais que você Que era barulhento Hoje o barulho Mais alto Que tenha Do seu silêncio Essa igreja Veio para te dizer Que não despreza você Que oh meu Deus do céu Que ainda conta com você E por mais Que você está Como servo Desse centurião Ninguém te abandona Ninguém te desampara Continua aqui E mesmo que você Perder o prazer De carregar a Bíblia Continua aqui Parou de andar Com o playback Continua aqui Nós vamos correr Esse risco De alguns olhares Mas nós temos Uma certeza Uma hora Jesus vai vir Ao teu encontro De novo Porque tudo Que ele começa Ele termina E no capítulo De número 7 Soube-se Que Jesus Estava em Cafarnaum E quando Ouviram dizer Olha Jesus Está em Cafarnaum A notícia Foi lá na casa Do centurião Sabe quem está Aqui hoje Jesus Ele estava Com dois grupos Dentro da sua casa Nesse dia De pessoas Experientes E os amigos Jovens Os experientes Chamados dos judeus Os anciões E a Bíblia vai dizer Que ele vai Com dois planos Para cima de Jesus O centurião Quando ouviu Falar dele Ele coloca Dois planos O número 1 Ele pede Aos mais velhos Para ir até Jesus Pedindo que Jesus Fosse a sua casa Para curar teu servo Plano 1 Os mais velhos Foram Encontraram Jesus E falaram com Jesus Senhor Tem uma casa Aqui Que carece Do seu favor Que ouviu Falar da sua fama Sua casa Já ouviu Falar da fama dele? Qual que é a fama De Jesus Pregador? Ah, você vai Até ele Um nada Você volta Para casa Um alguém Que se chegar Algo morto Diante dele Salta para a vida Que diante dele Até a tristeza Salta de contentamento Que se está Enfermo Ele cura Que se está Abatido Ele levanta Qual que é a fama De Jesus Pregador? Olha centurião Sabe quem está na cidade? Qual que é a fama dele? Ele é o pão vivo Que desceu do céu Ele é a água da vida Ele é o Yeshua A magia O ontem O hoje O eternamente Está chegando O leão Da tribo de Judá O maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Está chegando Essa é a fama dele E quando você ouve Falar dele Seu coração Ganha fé E a fé Vem pelo ouvir Ouvir a palavra dele O primeiro grupo Encontra Jesus E fala Jesus tem uma casa Aqui que ouviu Sua fama E tem um centurião Aqui que ele quer O Senhor curando O servo dele Que está enfermo A beira da morte A Bíblia diz Está em Lucas 7 É a introdução Que Jesus fez assim Prontamente Se há uma casa Que faz questão Da minha presença nela Eu estou indo agora Para essa casa Recebe ele aí na sua Aí Jesus começa A ir em direção A casa Do centurião Com o servo acamado Quando Jesus Está se aproximando Da casa Ele coloca O plano 2 O B Segundo plano Agora ele pega Os jovens amigos Estou narrando Estou no capítulo 7 De audição Ele vai dizer Aos amigos assim Ele está vindo Interrompe ele Talvez um faz Uma indagação Como assim Você pediu para ele vir Agora eu interrompo Isso Interrompe ele Fala para ele Não vim na minha casa Porque pelo que eu estou Vindo Ele está vindo Fala para ele Não vim mais Na minha casa Por que? Eu não me achei Digno de ir até ele Agora eu já não estou Me achando digno De tê-lo na minha casa Pelo que eu ouvi Até nove horas Gastando palavras Mas para quem crê Nem precisa ser Uma frase Nem precisa ser Uma folha Uma Porque quando vem Da parte de Jesus Uma palavra resolve E ele vai dizer assim Para os amigos Interrompe e fala com ele Que eu creio Tanto no que eu ouvi dele Que uma palavra dele De lá Tira a enfermidade daqui Pera aí Ele está do lado de fora Ele está querendo dizer Eu creio No operar da palavra De uma forma Tão poderosa Que é a palavra Do lado de fora Pode trabalhar Do lado de dentro E eles foram Estou chegando No versículo 10 E eles foram Quando eles interrompem Jesus Eles falam Olha Senhor Nós estamos vindo Da mesma casa Que tem uma necessidade Só que o dono Agora pede Para o Senhor Não ir mais lá Porque ele não se vê Digno de recebê-lo Mas ele crê Tanto no Senhor Que ele diz Que o Senhor Liberar uma palavra daqui O servo é curado lá Jesus fica maravilhado E fala Nem em toda Israel Eu vi uma fé Como essa Voltem Olha isso Que eu vou falar Voltem E diguem A ele Que do jeito Que ele crê Vai acontecer Quem gosta de Bíblia Está no culto aí Por que eu estou perguntando Porque eu vou entrar No versículo 10 agora O versículo 10 Está escrito Pastor Samuel E voltando para casa Os que foram enviados E voltando para casa Os dois grupos Versículo 10 E chegando na casa Encontraram O servo do centurião Curado Será que eu vou precisar Melhorar para você Da glória Quando ele sai O primeiro grupo O rapaz Está enfermo Quando sai O segundo grupo O rapaz Está enfermo E quando eles Voltam O rapaz Está curado Pergunta que pode Cair até na escola Bíblica Lá vai O rapaz Foi curado Na ida Ou Lá volta Lá volta Lá volta Lá volta Lá volta Me ajuda Lá volta Esse é o segredo Para quem confia E tem fé Porque o máximo Que o teu vizinho E que o diabo Viu Foi você Vindo ao mundo Só que o segredo De quem adora E quem tem fé Não é quando você vem O segredo É quando você volta Porque você pode ter saído Da sua casa Com uma necessidade Mas quando você voltar Tem uma surpresa Lembra do salmo De número 126 Verso 6 Aquele que leva A ida A preciosa semente Andando e chorando Voltará Com alegria Por quê? Porque a ida Pode ser com necessidade Mas a volta Vai ser com vitória Agora eu posso Profetizar Meu Deus A tua chegada Aqui pode ser De tragédia Mas a tua volta Vai ser de vitória Nós viemos Profetizar em Cristo Que a tua volta Pra casa Vai ser melhor Vai ser melhor Vai ser melhor Eu tô profetizando Uma volta melhor Uma volta melhor Olha tem alguém Lá atrás pegando Uma volta melhor Uma volta melhor E o que te preocupava Não vai te preocupar mais Esse é o dia Antes Quando você Crê Nela A palavra Ela opera Dentro da sua casa Perceba que Jesus de fora A palavra lá dentro É a distância Jeremias 23 23 Está escrito Que Deus Que Deus não é Apenas Deus De perto Ele também É Deus De longe E eu não sei A qual distância Está sua casa Agora Eu sei que Essa palavra Daqui Pra quem acredita Ela pode Operar lá Agora Você precisa Fazer só uma coisa Qual? Crer Porque tudo É possível Aquele Que crer Deixa eu te falar Algo Pra entrar No versículo 11 Agora Se você Não crer Pode trazer aqui Pregador Renomado Se você Não crer Pode trazer aqui Cantora Renomada Se você Não crer Não acontece Nada Agora Se você Crer Pode ser Com esse Tevinho De gravata Vermelha Pode ser Com analfabeto Pode ser Com uma criança Pode ser Com uma anciana Se você Crer Na palavra Que está saindo Da boca dele Que não volta Vazia Tem milagre A caminho Tem milagre A caminho Tem milagre A caminho Até pra Deus Salvar Tem que crer Porque a salvação Não é promessa Atos 1631 Será salvo Tu e a tua casa É a promessa Mas a condição É crer No Senhor No Senhor Jesus E será salvo Tu Tu quem O que crê E quando você Crer ser salvo Deus vai começar A alcançar também Sua família Versículo 11 E no dia Seguinte Dessa história Que eu estou te contando Jesus Jesus foi A uma cidade Chamada Naim O nome Naim Significa Lugar do consolo Aldeia da consolação Lugar do consolo No dia seguinte Jesus foi Ao lugar do consolo A Naim E quando você Entra nessa história Bíblica Aqui da Bíblia De Naim Você percebe Que lá o consolo Não era só na placa Indicativa Da cidade Lá dentro Você percebe Que lá realmente É um lugar De consolo Essa mensagem Vai confirmar Um pouco Que o consolo Havia dito Sem ele saber Perceba Jesus foi A uma cidade Chamada Naim E quando ele Está indo Para essa cidade Que não era perto Era longe De Cafarnaum Quase 50 quilômetros Quando ele Está chegando Na porta Da cidade De um dia Exaustivo A Bíblia Vai mostrar Que ele Está indo Os discípulos Estão indo E uma multidão Também está indo Com Jesus Redobra a atenção Por gentileza Olha Jesus Os discípulos E uma grande multidão Como que eu Na minha simplicidade De homem Ser humano Queria ler assim E foi Jesus E uma grande multidão Ou E foi Jesus E os discípulos Não O texto está separando Coisas aqui Jesus Os discípulos E a multidão Por que que está separando? Porque discípulo É uma coisa E multidão É outra A multidão Segue Jesus Para receber O discípulo Também quer Porque Pedro O discípulo Recebeu a cura Da só Só que o discípulo Ele não quer só receber Ele quer receber E aprender A multidão A multidão Segue a ele Por aquilo que ele faz O discípulo Segue por aquilo Que ele é A multidão Segue a ele Porque ele pode Abrir a porta O discípulo Segue ele Porque ele é o dono Da porta A multidão Segue Porque ele pode Fazer o milagre Mas o discípulo Sabe Que ele é O dono Do milagre Tem discípulo Aqui nessa igreja? Me ajuda a louvar Que eu não sou do louvor Mas lá vai Depois que eu descobri Na bíblia Que pregador pode louvar Agora eu tomei Porque alguém Alguém tem que desligar A tomada dos levitas Do Brasil Porque eles acham O louvor é dos levitas De onde eles tiraram isso? Levita Vem de Levi Levi Aquele que atrai Atrai o que? Atrai a presença E depois que atrai Desaparece O levita não aparece Ele desaparece E outra O louvor Não é do levita Vou até ajudar Um tanto de gente Que vai procurar agora A igreja E vai começar a querer cantar Você também pode Porque o salmista Falou assim Olha Todo ser que respira Me ajuda aí Não Parece que ele falou Todo levita que respira Todo que fez aula de canto Que respira Todos que tem técnica vocal Que respira Não Todo ser que Todo ser que respira Louvai ao Senhor Aí eu encontrei lá em Atos 16 Dois seres respirando Dois pregadores Paulo e Silas Cantando Olha nós pregadores Podemos também Com essa voz De tacuara rachada Como disse o Feliciano Então eu posso Pela misericórdia Então eu vou louvar Aqui Vocês me ajudem Então Porque eu vou louvar A canção Até porque Deus não está procurando Levita Procurando o adorador Eu vou louvar A canção Oficial Do discípulo E depois eu vou louvar A canção Da multidão A oficial Dos discípulos Você sabe Aí vocês me ajudam Vamos lá Se Deus fizer Se não fizer Se a porta abrir Mas se fechar Se a doença vier Se curado eu for Se tudo der certo Mas se não der É o discípulo É o discípulo Se Deus fizer Vai Se não fizer Se a porta abrir Mas se fechar Se a doença vier Se curado eu for Se tudo der certo Mas se não der Tem discípulo na casa? O discípulo adora De porta aberta E de porta fechada O discípulo adora Com saúde E quando o médico Diz é câncer O discípulo adora Quando tudo está dando certo Mas quando é dia De adversidade Continua adorando Hino da multidão agora Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Deixa o Deus Se a porta abrir Glória a Deus Mas se fechar Eu desisto desse Deus Está rindo porque é verdade E em contrapartida O discípulo está assim Levanta a mão Eu não adoro pelo que Ele faz Eu não adoro pelo que Ele é Os discípulos vão adorar Os discípulos vão adorar Se tudo der certo Se tudo der certo Mas se não der Ele continua sendo Deus No meio dessa adversidade Na tua vida Ele continua sendo Deus O discípulo vai igual a Jó O discípulo vai igual a Jó Você pode ter perdas externas Mas aí dentro A essência continua Eles param na porta Jesus Discípulos e multidão Na porta Costume da época Para na porta Os juízes Para julgar pessoas A mulher que está vindo Viúva Foi julgada nessa porta Que Jesus parou Você está acostumado A passar por portas De julgamento Portas que parecem Mais um tribunal Mas tem um advogado Que vai parar nessa porta hoje Jesus para na porta Quando Jesus para na porta E ele olha o interior Da cidade Vem a mulher E com ela havia Uma grande multidão E há uma diferença Da multidão dela Para a multidão dele E se eu te falar essa noite Que a multidão da viúva Valia mais do que A multidão de Jesus Porque o que você prefere Pessoas te acompanhando Para sugar você Ou pessoas te acompanhando Para apoiar você No dia da adversidade No dia mau Naim Aldeia da consolação A viúva Filho morto Cortejo fúnebre E a gente é obrigado a ler E com ela Havia uma grande multidão Peraí Com a viúva Vista como amaldiçoada E ainda carregando o filho Que estava morto E a gente ainda tem que ler Com ela Havia Uma grande multidão Depois desse culto Jovens Vai a dica Depois desse culto Você vai selecionar melhor Suas amizades Porque uma coisa É ter amigo Para pizzaria Churrasco Açaí Milkshake Shopping Cinema Outra coisa É ter amigo Para carregar caixão Cartão passando Multidão De Cafarnaum E quando é dia mau É nesse dia Que manifesta Seus verdadeiros amigos Eu não empolgo Com pessoas Não empolgo Fico empolgado Com ninguém Porque minha confiança Está em Deus Que Deus levante pessoas Para estar com você No dia do choro Você já tem uma lista De amigos No Facebook No Instagram No WhatsApp Você já tem os seus grupos Para comemoração Culto de ação de graças Mas e quando o contexto É carregar o caixão De um jovem morro E quando o contexto É ter que pregar Que um jovem morreu Que um jovem Que pregava aqui Não prega mais Louvava aqui Não louva mais É esse contexto Que estamos Quem vai ajudar A carregar Porque uma coisa É a gente Ser companheiro De vivo Outra coisa É demonstrar Fé e respeito No dia da morte Viu como que a mensagem Ficou séria A mulher está carregando O corpo do filho Ajudadores Uma grande multidão E Jesus vendo Finalizo agora Quando ela se aproxima Da porta Ela abaixa a cabeça E começa a chorar Está na Bíblia Jesus vai dizer Não chora Ela está indo Mas quando ela chega Perto da porta Ela faz assim E entra em desespero Por quê? Porque o cemitério Ficava fora da cidade E o passar da porta Quer dizer Falta pouco E o passar da porta Quer dizer Nessa mesma porta Quando o menino Estava vivo Você passou Com o seu menino Para enterrar Seu marido E a porta Aqui parece Que ela fala O que a porta Está falando Para a viúva Perdeu de novo Perdeu de novo Perdeu de novo Porque Jesus disse Que ele é A porta Só que ela estava Acostumada Com a porta Que abaixa a cabeça Mas naquele dia Ia se manifestar Uma porta Móvel Para fazê-la Parar de chorar Porque você está Acostumada A passar em lugares Que te traz Lembrança Saudade E choro Só que a porta De hoje Vai fazer Cessar o pranto A porta Que está falando Contigo Que é Cristo Ela veio Até o encontro Para dizer Para ti Enxuga as lágrimas Porque ele não Veio para te ver A chorar Mas ele veio Para dizer Não chores Finalizo A mulher está De cabeça baixa E chorando E Jesus está aqui Versículo 13 De Lucas 7 E vendo-a Jesus E vendo-a Quem está vendo ela? Quem está vendo ela? Olha para mim Ela não está vendo ele Mas ele está vendo ela Eu estou pregando Para uma mãe aqui agora Mãe Você não tem visto ele Mas ele está vendo você chorar Ele está vendo você aclamar Ele está vendo você em desespero Pensando Perdi de novo Você não está vendo ele Mas ele está vendo Você Deixa a gente fazer uma pergunta Responde para si Para si Pergunta Se você vesse Jesus agora Agora Deus liberasse Você vê Jesus Porque agora estamos aqui Com o Espírito Santo Consolador E essa igreja Aqui é na Índia Hoje Aqui é o lugar do consolo Mas se Deus permitisse Você vê Jesus agora O que mudaria em você? Pelo que eu pesquisei? Nada E por mais que a gente canta Essa canção Só quero Só quero Ver você Só quero Só quero Ver você E a gente Você quer ver? Beleza Essa canção Só vai fazer sentido no céu Aqui na terra Não faz sentido não Porque o tempo todo na Bíblia O interessante Não é você ver Na Bíblia A Bíblia quer que ele Veja Você Porque o seu olhar Com relação a ele Não muda nada em você Mas o olhar dele Em relação a você Muda tudo em ti E eu vim aqui Profetizar Tem essa palavra Profética Que o olhar Da misericórdia dele Vai Vai te encontrar A tua casa A tua vida A tua necessidade Eu creio Que ele Vai olhar Para ti Eu preciso encerrar Que a hora já foi Ele está olhando Para ela Para encerrar Só uma vez Já que eu não pedi Uma vez Fala para alguém Que está perto de você Assim Quando Jesus Olhou para você Mudou tudo Olha como que você está Pode ser aqui É culto de jovens É de jovens Contar para os jovens Aqui A igreja ouve Quando Jesus Olhou para mim Pela primeira vez Vocês vão lembrar É a vez que ele olhou Para vocês Quando ele olhou Para mim Pela primeira vez Eu era esquisito Hoje estou um pouco agradável Eu era tipo assim Boné Barreta Cara fechado Verbo Pode crer É nóis Tá ligado E andando Pregador Como que andava Tem alguém no Petrolândia Que anda desse jeito Todo esquisito Aí dentro do meu currículo Meu currículo tinha Cantor de rap Aí segurava o microfone Como? Calça larga Cordão de prata Camisa do facção central É nóis Dia de sexta-feira Trinta traficantes Região Jardim Teresópolis Betinho Dia de sexta-feira Trinta traficantes Iam no culto Pra que? Receber a revelação Do livramento E eu estava lá no meio Pastor pregava Jesus está aqui E eu estava lá Armado Com os traficantes E a gente ficava assim Cadê? Cadê? Quero ver Quero ver Um tanto de culto Nós entramos lá Querendo ver ele E quando eles falavam Tem um varão Passando aqui Eu ficava Cadê? 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 Queria ver Quero ver Quero ver Pastor O que está passando aí Mano? Não é Mano não É pastor Ah, é isso aí Queria ver Eu não consegui ver Mas ele me viu Ele ainda transforma Ele ainda transforma vidas Ei mãe Ele vai ver Seu filho Está vendo a minha família Aqui? Minha mãe está aqui Ele viu minha mãe Chorar em cima De uma laje Ele viu minha família Dizendo Meu Deus Não deixa meu irmão Morrer não Ele viu a família Do traficante E olha O que o olhar dele Fez com a minha família Está todo mundo aqui Eu profetizo Que ele vai alcançar A tua família Fica de pé Por gentileza Fica de pé Por a maia Súria Ah, meu Deus Dá para repetir Aquela canção do renovo Dá para repetir A do renovo Oh, meu Deus Eu não quero milagre O que nós precisamos É de um renovo Dá para você adorar Dá para você adorar Enquanto a mocidade louva Eu queria que você adorasse Você é discípulo Ele vai até a mulher E fala para a mulher Não chora Por essa situação Não chora Eu vou encerrar agora Gente Eles vão louvar Para fechar Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Os adoradores Faz um coral hoje Faz um coral Faz um coral Pede ele Mais disposição Chama ele de pai Você não está vendo Mas ele está te vendo Enquanto eles louvam, Deus vai renovar pessoas aqui essa dor Enquanto eles louvam, Deus vai renovar pessoas aqui essa dor Tomar o coração mais uma vez Fala com o Pai, fala Eu quero sempre o acalibir o Senhor Ouvi Tua palavra, em Deus Posso crer, pesante vão, o que é comigo O discípulo vai declarar essa morte, eu não vim aqui, Senhor Eu não vim aqui, se te vai ajudar Eu não vim aqui, se te vai ajudar Hoje eu vim! Eu vim aqui, pra te servir e pegar Eu não vim aqui, se te vai ajudar Eu não vim aqui, se te vai ajudar Adoro a igreja Adoro a igreja Pra te servir e pegar O que eu peço é renovo Recebe de Deus Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo na casa De novo Receba esse renovo, receba esse renovo Ele te renova aí no teu lugar agora Ele te renova essa noite Renova as forças, mãe Renova as forças Renova a esperança Ele te renova Recebe de Deus, recebe de Deus Recebe de Deus Recebe de Deus Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas um passado Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas um passado Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Recebe de Deus, recebe de Deus O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo O que eu quero é renovo Eu quero um brilho no rosto De novo Segura bem baixo, segura bem baixo Olha pra mim, por gente veio Olha pra mim, por gente veio Ele falou pra mulher Não chores A lição de Nair é que ele quer falar Ele quer tocar Ele quer falar Ele quer tocar Ele já falou Ele pode tocar? E tocando o esquife E tocando o esquife Que é o caixão que fosse no dia de hoje Fez com que os carregadores parassem E disse pro jovem O que eu vim falar pra esses jovens aqui Levanta-te Levanta-te Olha pra mim Eu tenho que encerrar A hora já foi Olha pra mim Levanta-te Levanta-te Ele já tocou A morte já saiu E agora? Jovem Levanta-te 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 Mocidade Levanta-te Obreiro Levanta-te Jovem Levanta-te 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me Toca-me, Jesus, toca-me, Jesus, toca-me, Jesus Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Nem mais um passo darei Segura-me 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 Eu preciso fazer um convite especial aqui, Senhor Com você ainda de pé Eu vou te falar uma coisa, você que está aqui essa noite Se fazer sentido No capítulo 4, filho Aí você percebe Que maridos na Bíblia não ressuscitou Ficou por último dia Mas quando é filha e filho Ele se torna Aí no Salmo 127, o salmista fala Os teus filhos São heranças do Senhor E quando é do Senhor Nasce Nasce Cresce Vira jovem E se morrer e se morrer E se morrer e for do Senhor Vai ter Vai ter até velório Vai abrir até a cova Mas não vai ter Mas não vai ter Tem alguém aqui Tem alguém aqui essa noite Bem baixinho Olha pra mim Eu quero fazer um convite aqui Pastor, eu estou aqui Afastado dos caminhos Afastado dos caminhos do Senhor Afastado dos caminhos do Senhor O que eu faço? Ele já te viu E se você quer reconciliar Voltar pros caminhos do Senhor Eu queria te convidar aqui a frente O Deus que olhou pra um traficante Cantou de rap bandido E fez dele um pastor É o Deus que vai mudar toda a tua história E se você está me ouvindo E quer entregar sua vida pra Jesus Ou voltar pros caminhos do Senhor Nesse curto Eu queria te convidar aqui a frente Pra orarmos por você Porque a volta vai ser melhor Cadê a primeira pessoa? Saia do seu lugar Cadê a primeira pessoa? Saia do seu lugar Pastor, eu quero reconciliar Quero voltar pros caminhos do Senhor Eu parei e quero voltar Tô na casa ainda É só a noite É só a noite Quero aceitar a Cristo Como Senhor e Salvador Vem aqui na frente Eu preciso orar por você Cadê a primeira pessoa? Se você é soldado ferido E está nesse culto E quer reconciliar É o culto que ele escolheu Pra assarar essa enfermidade sua Cadê você? Temos alguém? A nossa esquerda e direita Ele está falando aí O teu coração E se você quer reconciliar Dá esse passo importante Tu sair do seu lugar E vem aqui a frente Tá vindo uma primeira pessoa A igreja vai glorificando Tem mais almas Deixa o espírito te convencer E agora onde você está Deixa o espírito te convencer Cadê a segunda pessoa? Pastor, eu quero voltar Pra presença de Deus Eu quero reconciliar essa noite Cadê você? Cadê a segunda pessoa? A hora que eu sou ali A hora que eu sou ali Pelo amor de Deus Se você quer Aceita esse apelo É o convite pro céu Pastor, estou parado Eu quero voltar pra presença de Deus Eu quero aceitar Jesus Batizar, mudar de vida Então dá esse passo importante Cadê você? Tá vindo ali Me parece uma segunda pessoa Também está vindo Tem mais pessoas Deixa o espírito te soltar aí Vai Cadê a terceira pessoa? Você está aqui Volta pra casa melhor Volta pra casa melhor Você é filho Você é herança Você é filha Vou passar pro pastor Porque a hora já foi Mas está em tempo Jesus te abençoou Ora por eles Pastor Samuel Bendito seja o nome do Senhor Qual que é o nome da jovem? Isso, a Bárbara Bárbara, você está tomando A melhor das decisões Da sua vida hoje Creia nisso Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Creia Hoje você tem segurança Pra onde você está indo Glória a Jesus A partir de hoje Você tem o objetivo de vida Que é servir e agradar O rei dos reis Aleluia O Austin também Está reconciliando Com o Senhor Estenda sua mão pra cá Eles estão provocando Festa no céu Diz a Bíblia Glória a Jesus Senhor Mais uma vez Nós oramos Pai Nesse momento Senhor Nós estamos alegres E felizes E festejando Aqui também Pela vida da Bárbara Senhor E eu tenho certeza Que os anjos Festejam na glória também Aleluia Senhor Senhor Eu apresento a vida Desta jovem Nas tuas mãos Perdoa Senhor Os pecados Desta jovem Escreva o nome Escreva o nome dela No livro da vida Senhor Dê força pra ela Prosseguir avante Olhando para ti Jesus Que é o nosso autor E consumador Da nossa fé Em nome de Jesus Firmam os passos Desta jovem Senhor Contemple os seus familiares Também Tu sabes de todas as coisas Esteja na direção Da vida dela Eu entrego a vida dela Nas tuas mãos Em nome de Jesus Também o hosto Senhor Dê direção A este homem Pai Em nome de Jesus Perdoa-lhes os pecados Em nome de Jesus Escreva o nome dele No livro da vida Toma conta da família Do teu servo Pai Dê ele graça e força Em nome de Jesus Eu apresento ele Nas tuas mãos Também Senhor Obrigado Jesus Pelo grande milagre Que tu operaste Nesta noite Que a salvação de almas Em nome de Jesus Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Senhor E amém Bárbara E o hosto Olha para a família De vocês Conte com esta igreja Conte conosco Conte com a oração Desta igreja Amém meus irmãos Amém Glória a Jesus Amém